Chuvas registradas na última sexta-feira, pois os comerciantes da rua São Sebastião, no centro de Caruaru, seguem sendo prejudicados, né? Desde que a obra de revitalização foi entregue, segundo eles, não há aí uma drenagem adequada e a água termina acumulando, né? Houve uma esperança porque uma intervenção começou a ser feita, mas parece que não foi concluída. Vamos acompanhar o vídeo que o ouvinte nos enviou. Boa tarde, Caruaru. Hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro. Olha aqui a rua São Sebastião como se encontra. Olha pra isso. Olha. Vê aí, os serviços que foram feitos começaram no dia 28 de janeiro. Ainda não foi solucionado. E agora, com a quantidade de chuva, a gente observa que não resolveu em nada. Tá vendo? Na hora que estavam fazendo, eu tava dizendo. Isso não é assim. Não é assim que se faz. Mas aí, não tem jeito, né? O que é que vocês acham? Diz aí. Tá aí, né? Vamos lá. Na rua São Sebastião, o Alex Muff tá lá ao vivo e conversa com a gente. O Alex, então, o problema desde o momento da revitalização continua, né? Chove muito, acaba acumulando aí na porta das lojas, né? É verdade, viu, Renata? Bom dia pra você novamente. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. No Manhã Cidade, eu falo ao vivo aqui da rua São Sebastião, onde, claro, vimos aí agora há pouco, quem tá na experiência de Rádio Cidade, viu? Esse vídeo aí, né? De todo esse transtorno que os comerciantes estão passando aqui na rua São Sebastião, desde a revitalização da rua, que parece que não tem fim. Viu? Inclusive, olha só, quem tá na experiência de Rádio Cidade vai tá vendo que tem ainda restos de materiais de construção, como britas, metralhas, em um dos trechos mostrados aí no vídeo, né? E aonde eu estou nesse momento, inclusive, Bruno vai seguir aqui comigo, mostrar o trabalho que foi feito aqui, ó. E, aparentemente, é um trabalho de drenagem, mas que não é o suficiente pra conter, né, a água, né? Quando chove, como choveu nas duas últimas sextas-feiras, e olha só, tem um bueiro aqui, né? Tá aí, aparentemente, ele tá limpo, né? Eu acho que foi feito agora uma limpeza recente nele, né? Depois das chuvas, mas é aquela questão, os comerciantes aqui, como vimos aí a revolta do comerciante no vídeo, né? Ele disse que isso aqui não tá adiantando muito, viu? Porque, inclusive, esse sistema de drenagem aqui, ele fica um pouco afastado da frente das lojas, e eles dizem que o melhor seria, na verdade, que essa drenagem, ela fosse vinte a calçada aqui das lojas. Inclusive, olha só, a gente até vai conversar, né, com um dos comerciantes aqui, da rua São Sebastião, que é o seu José Ordônio, né, ele é comerciante aqui há mais de quarenta anos, vem pra cá, vem pra rua mesmo, pra gente ficar aqui. Isso, tem um brilhozinho aqui no sol, isso, vem pra cá, né, vitamina D pra gente. Meu José Ordônio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, eu sou há quarenta anos comerciante aqui na rua São Sebastião, passou aí por essa revitalização, né, que aparentemente seria a solução pra vocês aqui, mas parece que transtorno aí, quando chove, é grande, né? Bom dia. Bom dia, é, o... São terceirizados, e a gente não pode pôr nem culpa, assim, na gestora do Poder Executivo de Cararu, que é a Raquel Lira, porque elas fazem, é, contratam as firmas, e elas fazem um negócio com vocês filmarem agora. Então, se o engenheiro deu um erro nessa obra, então para consertar agora, tem outro erro maior, quer dizer, eles estão fazendo agora um negócio errado de novo, e tá entrando água nas nossas lojas. E aí vai precisar, naturalmente, de outro reparo. É, realmente uma situação muito difícil, né, inclusive até entrou água aqui na sua loja, o senhor tem que se mexer aí, bastante, né, pra tirar a mercadoria aqui logo de frente à porta, né? Ah, quando chove, essa semana, como vocês viram, que a chuva foi bastante torrencial, então, entrou água na nossa loja, a gente precisa, perde mercadoria, e aí vai ter que reparar novamente. É verdade que o serviço especializado da Prefeitura, né, às vezes a gente não pode nem, assim, culpar o gestor, a prefeita e tal, mas é preciso que seja um, a prefeita esteja, naturalmente, acompanhando esses reparos que são feitos, para ver se tá, naturalmente, atendendo à necessidade. Ok, senhor José Ordone, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, e Renata, é isso, viu, muitos comerciantes aqui, ó, revoltados, né, com essa situação, porque toda vez que chove, é esse transtorno, né, a água aí invadindo aqui as lojas, né, e esse trabalho, como foi dito aqui pelo comerciante, né, um trabalho ainda que realmente não oferece uma segurança pra eles, né, precisa ser revisto aí pelo Poder Municipal, né, uma reestruturação aqui da drenagem dessa rua, e não é só nesse deixo onde a gente tá, não, viu, como vimos aí nas imagens, mas toda a rua, ela precisa realmente de um sistema de drenagem muito bom, porque como foi feita essa revitalização, né, com indetravados, então realmente precisa ter uma drenagem bacana, pra que casos com o que aconteceu sexta-feira não volte a acontecer, né, e não cause aí transtorno aos comerciantes aqui da rua São Sebastião, que são muitos, muitos comerciantes revoltados, inclusive tem lojas aqui que a água descia aí, parecia cachoeira, né, e aí realmente transtorno muito grande pra eles aqui. A gente vai continuar acompanhando, inclusive a gente até solicitou nota da Prefeitura com relação a esse problema aqui da drenagem na rua São Sebastião, estamos ainda aguardando essa nota, né, mas com certeza vamos continuar acompanhando essa situação aqui dos comerciantes da rua São Sebastião, aqui no centro de Caruaru, uma das mais importantes aqui da cidade, né, e realmente é uma situação muito difícil pra eles aqui, viu, Renata? Quando chove, quando começa a escurecer o tempo aí, haja a colação, viu? Tá certo, Alex, a gente tá aguardando aí, né, a resposta da Prefeitura de Caruaru sobre mais esse pedido, né, dos comerciantes da rua São Sebastião, né, a revitalização foi feita, mas segundo eles ficou com esse problema de drenagem, né, porque agora toda a rua é em um nível só, e aí quando chove eles têm esse problema, né, da água acumular na porta das lojas, em algumas lojas a água inclusive entra, né, um transtorno grande, tá? Assim que essa resposta chegar da Prefeitura de Caruaru, a gente passa. 10 horas e...